Olá amigos do Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Sim, sol, calor da primavera e com a primavera o que vem? Podas, na verdade as podas vêm antes da primavera e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a época correta de podar o seu bonsai ou as suas frutíferas, árvores, aquilo que você está criando no seu vasinho, no seu quintal de casa. Por quê? Tem época para isso? Tem! Vídeo de regra, uma regra bem simples, você faz a poda quando o Billy participa do vídeo. Oi Billy, tudo bem? Não gente, vídeo de regra você faz a poda nos meses que não tem R, maio, junho, julho e agosto, ou seja, final do outono, quando as plantas que perdem folhas, as caducifolhas já caíram as folhas, saída do inverno para se chegar bem firme e forte na primavera. Principalmente nas plantas maravilhosas como a Sakura japonesa, que florescem na saída do inverno. Mas isso que é um cuidado, não é uma regra que vale para todos os casos. Por quê? Exemplos. Qual a planta que eu podei aqui na saída de maio? Vamos procurar, cadê o meu caquizeiro? Eu tenho um caquizeiro escondido aqui em algum lugar, que de fato eu até me perdi onde está. Achei, vou lá buscar. Vou pular, vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque o caquizeiro perde as folhas na saída do outono. Então eu literalmente, em maio ainda, cortei aqui, poda drástica. Só tal caule. Só esperando, e tem uma porcaria de malismo ali. Esperando crescer. Já a minha jabuticaba já está brotando bonitinha e daqui uns dias eu vou mostrá-la começando a virar um bonsai no canal. Mas isso então vai para cada planta. Mas a via de regra, qualquer época correta de podar bonsai. Sempre. Lembro do nosso araçá-foguete? A gente podou ele na saída do verão, quando eu consegui comprar essa muda. Ele brotou isso tudo, não caem as folhas no inverno, passou bem pelo inverno. E agora eu já vou começar a escolher quais desses raminhos eu vou direcionar para começar a cuidar desta planta como um lindo bonsai. Então isso vai ser variado, gente. Cada planta você tem um cuidado. Outro exemplo de cuidado variado. A nossa maravilhosa, eu até diminui essa tela, azaleia, que está pronta a brotar. Já ganhou até seu musguinho para ficar mais bonito e está começando a brotar em pleno inverno. Sim, a azaleia brota no inverno. Aqui eu tenho uma outra que eu comprei para vocês, que eu vou mostrar daqui uns dias. Ou porque, inclusive, eu escolhi ela, dando spoiler, mostrando ela aqui, está prontinha para brotar. Então você não vai podar a azaleia em pleno inverno, porque ela dá flores no inverno. Na verdade, quando é que você vai podar ela? Quando as flores caírem, depois do inverno, você vai fazer podinhos de controle, tirando esses brotinhos, para ela voltar a florescer. Por que a gente disse que um bonsai você poda todo ano? Porque vai do teu tempo, quando você tem tempo para cuidar dele. Mas, algumas plantas você vai ter, sim, ter o cuidado de podar na época certa. Vamos para a nossa querida e linda Sakura japonesa. Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente correu muito atrás de uma muda dessa. Por que? Pessegueiros, ameixeiras, a Sakura japonesa, sim, a cereja japonesa, ela é diferente da cereja brasileira. Isso aqui é uma cerejeira normal. Olha a folhinha, não tem nada a ver. Então, por que? Porque essa aqui, ela é mais parente dos pessegueiros das ameixas. E a primeira coisa que ela faz quando vê um calor como o de hoje, um pouquinho antes, inclusive, já está caindo as folhas. Só balançar, cai as folhas. As folhas, as flores. É justamente florescer. Sim. E aí, pensa assim, se você tivesse podado esse galho no inverno, ia florescer o quê? Nada. Então, o que acontece? Pessegueiros, ameixeiras e a própria Sakura japonesa, você tem que fazer uma poda anterior, deixando os galhos que você quer, porque na saída do inverno eles vão brotar lindos e firmes e fortes, bonitos, para dar flores. E no caso, os pessegueiros e ameixas, para vir a polinização dos insetos e dar frutos. Então, via de regra nessas plantas, você poda os galhos que você não quer, que estão velhos. Por exemplo, na sua frutífera, um pessegueiro no jardim, um galho muito alto que você não vai conseguir alcançar, você dá o formato dela, mas ela tem que ter os galhos para florescer logo na saída do inverno, senão não tem frutos. Então, a poda acaba sendo um pouco diferente. Nosso caso, daqui uns dias já, você volta aqui no canal, você se inscreve agora para acompanhar a evolução dessa nossa linda Sakura japonesa? Sim, se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque de agora para frente aqui no canal vocês vão ver todas as nossas plantas sendo podadas. E aí vocês vão ver qual a época correta para podar cada uma. E já dando um spoiler, sim, a Sakura vai ser uma das primeiras, porque está vendo que ela está brotando? Então, já passou do tempo, eu tenho que botar ela logo. É que eu não queria tirar as folhas e as flores, a gente estava tão lindo esse negócio que eu não tive coragem, tá? Um monte de bonsaísta chega e arranca as flores, diz assim, ah, mas é para a planta courecer mais rápido. Cara, eu aprecio minhas plantas. Então, eu perdi umas duas semanas na poda, já brotou um pouquinho, paciência, eu olho a beleza da minha planta, eu gosto disso. Sem mais delongas, era isso que a gente queria trazer para vocês, então cuidados na hora da poda. Bonsai, você vai ter que ficar cuidando todos sempre. E algumas plantas, é claro que nem tem época para podar. Por exemplo, pitanga, acerola, ela não cai as folhas no inverno. Então, você pode podar conforme você vai dando o movimento e cuidando do seu bonsai. É isso, pessoal. Até a próxima. Deixa seu joinha se gostou dessas dicas de poda. E nos vemos nas próximas podas. Sim, acompanhe aqui o canal, todas as podas de tudo isso aqui, virando bonsais. Grande abraço do Rovo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.